Hoje é o dia mundial da liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa depende dos governos, dos donos de veículos, de vários fatores. Mas não vai ter utilidade nenhuma pra você se você, como indivíduo, não colaborar. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo e quero começar te fazendo uma pergunta. Como você se informa hoje, em maio de 2022? Não precisa responder agora porque eu vou te lembrar de como era há alguns anos. A maioria das pessoas ligava a TV na hora do telejornal e assistia, por sei lá, meia hora, 40 minutos, uma seleção de notícias que alguém escolheu pra você, que alguém apurou pra você, que alguém editou pra você. Uma minoria com hábito de leitura e poder aquisitivo e um pouco mais a fundo, com análises mais variadas em jornais e revistas, mas mesmo fontes mais ricas em opiniões divergentes, também eram submetidas à editoria, à curadoria de um grupo pequeno de pessoas. Tudo isso abaixo, esse assunto é recorrente aqui, se você me vê com frequência já me viu comentando, abaixo dos interesses maiores do detentor, do dono dos meios de produção desse material jornalístico e de entrega, seja através de uma concessão de rádio e TV, seja através de impressoras rotativas gigantes, caminhões pra levar a papelada até as bancas ou pontos de distribuição, até aviões, no caso de publicações nacionais e internacionais, e se você fosse assinante, o carinha da moto que ia de madrugada deixando jornal ou revista na sua porta. O resumo aqui é, ser um órgão de imprensa ou um programa jornalístico sempre foi caro financeiramente, e a liberdade sempre foi relativa. Na época da ditadura militar, ela simplesmente inexistia. Havia um censor profissional, funcionário público dentro das redações pra fazer a famigerada censura prévia. Depois, já na redemocratização, havia vontade e os interesses dos donos dos jornais e emissoras, escondendo ou expondo determinadas pautas, muitas vezes sob o protesto dos jornalistas quando enxergavam uma intervenção indevida no trabalho deles. Havia e ainda há, né? E havia e ainda há também, não vou ser corporativista a ponto de negar, até porque saí da imprensa tradicional já há 20 anos, aqueles jornalistas que sim, se aproveitavam da sua liberdade, quando ela via, pra emplacar uma pauta ou ignorar uma pauta que não batia com a sua visão pessoal de mundo. Nem falo isso em tom de crítica, porque no fundo qualquer pessoa que vai fazer uma cobertura jornalística vai ter o seu olhar pessoal. Jornalismo é feito por pessoas, e pessoas absorvem informações e transmitem de forma diferente. Mas sempre existiu também os campos de consenso na cobertura jornalística. Se, por exemplo, a Polícia Federal indiciava um político por corrupção, isso era um fato. E pelas regras do jornalismo, o fato é descrito como ele é. Numa matéria não opinativa existe o LIDE, que é a abertura do texto. E o LIDE, por regra, tem que informar seis coisas básicas. Quem, o quê, onde, como, quando e por quê. Isso quem não fez faculdade de jornalismo aprende com os colegas na redação. Ainda no exemplo do corrupto, se foi o grande fato do dia, vai sair em todos os jornais, revistas, rádios e TVs, porque se o fato foi ignorado, o veículo entra em descrédito junto ao leitor e ao anunciante que botou a grana lá. Mas nem isso é tão simples, porque existem formas de manipular até um fato que não pode ser negado. Como? Num texto mais agressivo ou menos agressivo, numa manchete ou título mais ou menos chamativa e até no destaque dado ou não dado à notícia. No telejornal, o tempo dado à notícia, o número de pessoas entrevistadas naquela cobertura, nas publicações, se é matéria de capa, se vai ficar mais escondidinha, se vai ganhar dez linhas ou página inteira e por aí vai. Eu sei que liberdade de imprensa que a gente comemora hoje é outra coisa. Eu tô falando aqui de linha editorial. E a luta pela liberdade de imprensa quase sempre envolve jornalistas e veículos de um lado e agentes públicos e governos de outro. Quando, por exemplo, um governante coloca sigilo de 100 anos numa informação pública, ele tá dificultando a liberdade de imprensa. Quando agride um jornalista, mesmo verbalmente, numa entrevista coletiva, também tá. Quando se recusa a prestar conta sobre um fato relevante, claro que é um obstáculo pra liberdade de imprensa. E no exemplo extremo, quando manda prender jornalista, quando usa censura estatal, obviamente não há liberdade de imprensa. E fora dos governos, quando um jornalista é morto por bandidos, por grileiros, por sei lá quem, também não vivemos num clima de liberdade de imprensa. Porque não há segurança pro jornalista. E até aqui eu acho que eu tô pintando um quadro da imprensa tradicional. E hoje, com a rede social, YouTube, grupo de WhatsApp, voltando a pergunta, como é que a gente garante a liberdade de imprensa? Por onde você se informa? Se você entrar num UOL ou um G1 da vida, se você se informar por um telejornal da Globo, ou da Band, ou da Record, esses conceitos antigos ainda tão valendo não sei por quanto tempo. Mas vejam, por exemplo, o caso do YouTube, do Facebook, do Twitter. Quem monta a página de abertura, quem faz aquilo que seria o equivalente à capa ou a primeira página de um jornal, não é curador, não é um editor humano. Na época da imprensa tradicional, se eu fosse discutir com você a edição da Folha de São Paulo, a gente já tá falando exatamente sobre a mesma edição. Mas nesse mundo, onde cada vez mais a gente acaba se informando pelas Big Techs, as gigantes da tecnologia, a minha capa do YouTube não é a sua, é outra, completamente diferente, baseada nos meus cliques. A minha timeline do Twitter, do Insta, do Facebook, igualmente. Então, como a sociedade, a coletividade, vai conseguir estruturar, embasar, um debate justo, coerente, quando as fontes não são compatíveis? Entende? De que adianta uma imprensa livre se as pessoas não buscam a verdade possível em mais de uma fonte? Se os algoritmos da internet e os grupos de discussão de WhatsApp e Telegram podem colocar em pé de igualdade o fato e uma versão alternativa mentirosa? Como a liberdade de imprensa pode ser útil, pode cumprir sua função, se a imprensa tradicional tá se esvaziando, tá empobrecendo? E se só uma minoria tem disposição e tempo e vontade pra ir atrás do fato? Eu li na Wired, que é uma revista e ao mesmo tempo um portal nos Estados Unidos voltado pra tecnologia, que mesmo que o Elon Musk, que comprou o Twitter, tente cumprir sua promessa de abrir o algoritmo da plataforma pra quem quiser estudar e aprimorar, ele não vai conseguir qualquer forma de transparência ou de liberdade real, porque a gente não tá falando aqui só de censura ou não de fake news, a gente não tá falando de conta caçada apenas, de bolts contra humanos de verdade, a gente tá falando, segundo a Wired, eu vou deixar o link da matéria, não de um algoritmo central, mas de uma dança de algoritmos diferentes, sobre uma montanha complexa de dados, que vão fazendo o seu Twitter e o meu Twitter reagirem diferentemente aos nossos cliques e interações com base em machine learning, que é aprendizado de máquina. Não é um código criado por um programador que serve pra todo mundo. Eu creio que isso também deve servir pro YouTube, pro TikTok, etc. Eu não vou me aprofundar no tema pro vídeo não ficar chato, mas a matéria é bastante rica e fácil de entender. O resumo é que não adianta liberdade de imprensa no mundo digital se o cidadão, eu, você, seu amigo, não furarmos bolha, não procurarmos fontes confiáveis, mais de uma, não honrarmos essa liberdade fazendo a nossa parte pra buscar a verdade possível, porque aparece uma verdade pra cada um de nós nesse mundo das redes sociais. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, comente, é muito importante e proteja-se. Existe uma guerra de informação aí fora e o mundo digital ainda é imaturo demais pra gente acabar essa guerra e construir qualquer tipo de entendimento com cada indivíduo numa sociedade, vivendo o mundinho que os algoritmos criam de forma customizada pra cada pessoa.